Hora triste Com certeza vai vir Cadê esse momento chorou? Hora triste e dolorida Porque a dor tá despedida Já conhece o que passou Maria, me siga, filho Faz tudo que o Pai mandou Pra salvar a humanidade Ele lhe me terminou O encontro foi também Que o corpo se possuou Também foi nesta visita Que nas mãos de João Jesus Cristo batismou Nas margens do Rio Jordão Jesus Cristo caminhou Para encontrar João Aquele que testemunhou O encontro foi também Que o corpo se emocionou Também foi nesta visita Que nas mãos de João Batista Jesus Cristo batismou Na mesa da Santa Ceia Jesus Cristo batismou Jesus Cristo batismou Ele lhe me mandou Jesus Cristo batismou